Os casos de microcefalia ocorreram em 12 municípios maranhenses, incluindo um caso no município de Caxias. O secretário de Estado de Saúde, Marcos Pacheco, informou que não existe surto de microcefalia no Maranhão, mas que o governo do estado está em alerta, acompanhando as notificações e confirmações e colocará em prática um plano de contingência, em parceria com o Ministério da Saúde, municípios e, principalmente, com a população maranhense. As causas da microcefalia são várias, como toxoplasmose, rubéola e, agora, o indício do zika vírus, em três casos no Maranhão. O secretário informou que o problema envolve a participação de vários setores e que não se enfrenta ao mosquito Aedes aegypti, só com ações na área e na saúde. O governo do estado vai mobilizar também as secretarias municipais de infraestrutura e urbanismo para conscientizar sobre os lixões, por exemplo, que são um grande criadouro de mosquitos. O plano, segundo o secretário, será em cadeia e articulado. Ele informou que 90% dos criadouros do mosquito estão dentro das casas e quintais. O Ministério da Saúde já confirmou a relação entre o vírus zika e o surto de microcefalia na região nordeste. As investigações sobre o tema devem continuar para esclarecer questões com a transmissão desse agente, a sua atuação no organismo, a infecção do feto e período de maior vulnerabilidade para a gestante. Em análise inicial, o risco está associado aos primeiros três meses de gravidez.